E mais de 200 municípios em todo o país vão receber até 2014 obras de saneamento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O investimento passa de 2 bilhões de reais. Ao vivo, a repórter Patrícia Scarpin tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Essas obras de saneamento fazem parte do Programa de Revitalização na Bacia dos Rios São Francisco e Parnaíba. Até 2014, essas ações devem beneficiar até 5 milhões de pessoas, direta e indiretamente. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Tadeu Ferreira da Silva, que é da Codevasp e vai nos dar mais informações. Boa noite, assessor. Fala para a gente quais são as ações que são executadas pelo programa. O Programa de Revitalização do São Francisco e Parnaíba é executado pela Codevasp. Ele visa fazer controle de poluição que cai no Rio São Francisco e do Parnaíba. E as ações são de contenção de esgoto, processo erosivo, que é o carreamento de material sólido proveniente de falta de conservação de solo, de APPs, de mata de topo, coisa que está sendo tratada, inclusive, no Código Florestal, e também de resíduo sólido. As cidades que são contempladas, são as que têm o saneamento básico mais deficitário no momento? De modo geral, a maior parte das cidades da Bacia, do São Francisco e do Parnaíba, que é o semiárido brasileiro, não tem saneamento. Esse programa vem exatamente resgatar esse passivo, que ele é um programa expressivo, e até 2014 ou 2015, aproximadamente, espera-se que pelo menos 90% dessa população já esteja beneficiada com o saneamento básico. E que contribuições essas pessoas vão ter já com esse sistema implantado? De imediato, a população que recebe o saneamento básico, ela fatalmente melhora a questão de saúde pública, diminui o penilongo, que tem muito, o pessoal chama de moriçoca, vetores de modo geral, e também, indiretamente, o lançamento de esgoto que era feito no rio até então, em Natura, ele vai sair na classe 2 do Conama, a qualidade da água melhora, tanto para a flora, como para a fauna, e também na captação de água para abastecimento humano, diminui o custo de tratamento dessa água. Os rios, por exemplo, vão ter um incremento de peixe, que é uma fonte proteica muito importante, cujo esse rio ao longo dele tem umas colônias de pescadores significativas, e vive de uma maneira ou de outra com essa atividade. Obrigada pelas informações.